Eu preciso desenhar esse. Vamos lá, então desenha esse então. Nossa, o Gelli demora muito pra começar a desenhar, velho. Eu acho que ele... Calma, cara. Ele é drogado, né, cara? Eu preciso ter um problema mental, velho. Vamos me inspirar, cara. Ele é drogadão. Nossa, que delay. Beleza, aqui, ó. Já me inspirei, já. Vai, vai, vai. Já tô inspirado, já. Vamos aqui. Boa, moleque. Ó, que beleza. O cara é moreno, já sabemos, né? Ah, já sei. Ó, barba. Não. Ah, o quê? Ah, yes. Muito easy, muito easy, cara. Nossa, esse cara é o melhor, velho. Esse daí é o melhor, mano. Ô, Flex, esse é o melhor, velho. Esse é o melhor, mano. Ô, Gelli, você tá fazendo o bagulho todo cagado, velho. É porque eu tô criando uma cor errada aqui, peraí. Esse, esse é o melhor, velho. Esse é o melhor, velho. Esse é o melhor, é assim, é assim, cara. É o melhor. Melhor. Não, não, não. Tô eu agora, hein? Tô eu agora, hein? Ó, esse aqui eu vou fazer assim, ó. Ó, ó. É... Muito legal, Didi. Pera o desenho. É uma referência também? É o PlayHard, lógico. Hã? Que? Ah, é o Bruno Quest, pô. Cala a boca, Gelli. Tá zoando. Nossa. Ah, o Gelli não sabe, mano. O Gelli é muito... Pô, fala sério. Ele deixou terminar de desenhar, velho. Ó, Gelli, cala a boca, velho. Mano... O Gelli é muito lixo, cara. Ficou dando resposta, pô. É muito lixo. Eu peguei o boné, viu? Copiei o boné. Caralho, é muito lixo, mano. É... Ah, deixa eu desenhar esse, mano. Deixa eu desenhar esse, deixa eu desenhar esse, por favor. Deixa eu desenhar esse, deixa eu desenhar esse, por favor. Vai, vai, vai. O Flex não é das antigas aqui, mano. Então ele não vai, possivelmente não vai saber essa, cara. Vamos ver aqui. Não, mas eu acompanho o Clash faz tempo, mano. É mesmo desde o Brasil Clash? É. Desde o Brasil Clash. Com certeza. Meu Deus, essa eu quero ver, velho. Vamos ver. Vamos ver se eu sou bom. Vamos ver se os moleques vão se lembrar disso. Tá, é de Clash of Clans. É, é sim. Todo mundo aqui é de Clash, cara. Tá. Caralho, velho. Que isso, mano? Perfume. Ó, vou dar só uma dica aqui, hein. Ó. Pô. Coz. Ah, puta que pariu. O Flex não vai matar, não, viado. O Flex não vai matar, não. Não vai, não é? O Flex não vai matar. Se o Flex acertar essa porra, viado, mano. Ô, ô, Gelli, você tem obrigação de acertar, mano. Nossa, tem mesmo, velho. Puta merda. Caralho, olha isso. O Flex falando do iPhone na net, mano. Porra, é. Você é das antigas, Gelli. Você é louco. Ô, Gelli, pelo amor de Deus, Gelli. Olha a escrita, mano. Olha a escrita, Gelli. Que vergonha, mano. Meu Deus, velho. Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não lembro, mano. Não lembro, né, mano. Tô achando youtuber antigo, mano. É antigo, mas não é tão antigo, não, galera. Ô, Flex, olha só. Isso aqui são produtos. Ó, vamos ver se você é um cara muito inteligente, ó. Ó, produto dessa empresa aqui. Tá, Avon. Aham. Peraí, peraí. A pessoa vende isso? Isso, vende, vende sim. Pronuncia. Pronuncia o nome da empresa várias vezes pra ver se você vai pescar. Ô, Flex, vai, velho. Fala. Calma aí, Avon, 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 Álvaro. Não, 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 velho. Avon, 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 Avon. Calma aí, Avon, 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 Avon. Fala Avon de outras maneiras, tipo, ah, 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 tal. Avon, Avon. Vai trocando, vai trocando a, 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 por outras palavras ali. Avon, Avon. Avon. Não tenho mais ideia. Coloca A. Isso realmente soa muito boa, mano. Ô, faz com A, é I ou U pra você ver. Vai, faz, vai. Avona, Aveni, Avono, Avon. Não, troca o começo. Troca a primeira letra por essas outras, vai. Tá. Evon, Ivon, Uvon. Evon, Avon. Gostei, mano. Ah, né? Continua, continua, continua. Tá quase. Ovon, Ovon, Ovon. Aí. Ovon. Ovon, não é Ovon. Ovon. Caramba, gente. É possível, velho. É possível ter o nome de um canal agora, pô. Nossa, mano. Foi, velho. Gustavo, mano. Caramba. A gente chama o Gustavão. Gustavão, mano. A gente chama o Gustavão, o vendedor da Avon. Não, não, não. Eu vou saber, velho. É, essa se eu fico soubesse, caramba, velho. Na moral. Ué, essa é das antigas, mano. De novo, vai se ferrar, velho. Ah, não é? Beleza, é fácil, fácil, fácil. Demorou, então. Ah, vamos lá, então. Ele falou que é fácil. É fácil. É flácido. Não é flácido, não, cara. É fácil. Não, não era. Não é fácil. Eu vou fazer um cenário, então. Vou fazer aqui. Nossa, aí sim, hein. Caramba, o cara tá profissional no guard. Profissional, né, cara? Calma aí, calma aí. Não é o que parece, tá? Não é o que parece. Não é não, né? Nada é o que parece. Não é o que parece. É sim, pô. Não era. Ah, mas já sei. Se não é esse... Calma, calma. É um cenário. Calma lá. Calma aí. Ah, é um cenário? Ah, é. Eu tô encenando aqui. Calma aí. Ah, entendi. Ah, entendi. Você é um encenador, tudo bem. Você é muito diretor, né, velho? Pelo amor de Deus. Você é ator de teatro, tá encenando ali. Isso. Ah, já sei, velho. Que isso, não? Como? Ah, muito fácil, velho. Porra, Flakes. Na moral, velho. Calma aí. Calma aí. Você voa, Flakes? Você voa, Flakes? Não, é que eu tô em um lugar... Pera que é fácil, mano. Não tô entendendo. Vou lá, facinho. Eu tô em um lugar. Nossa, aqui... Você virou uma casa, velho. Agora você começou a cagar, velho. Não, aqui é uma casa. Aqui é uma casa, ó. Isso aqui é um telefone. Isso aqui é um telefone. Nossa, esse telefone tá zoado, mano. Na moral. Aham, tá perfeito, mano. Faz o cabelo ali, pelo menos, então. Isso. Ué... Que isso, Gê? Que isso, Gê? Isso é um cenário? É só você ver o cabelo vermelho e o outro desenho ali, ó. Pera aí. A gente tava falando disso esses dias, hein, mano? Isso. Didi, o que é isso, Didi? E a referência que eu falei antes, Didi? Do triângulo? Oxe. Triângulo. O triângulo, Didi. Triângulo das bermudas. Eu vou fazer uma coisa que tu vai acertar na hora. Ai, meu Deus. Ah, não. Mentira. Não, eu só respondi por causa do triângulo que o moleque falaram. Velho, que youtuber feminino existe. O youtuber feminino existe. Pera aí. Pera aí, que agora é minha voz. Não existe. A Kephera. Desenha a Kephera. A Kephera tá... Vai que era a Malena. Vai que era a Malena. A Malena tá também? Tá usando. Não. Sem nada, hein? Ó, o Vini vai desenhar. Até que enfim, bora lá. Até que enfim, vamos lá. Meu Deus. É o Jelly Flash, com certeza. Didi, para de achar que é você toda hora, amigo. Pelo amor de Deus, né? É de humildade, né, mano? Didi também, acho que toda hora é ele. Que isso, mano? Ah, não. O Jelly... Na moral, mentira. Só tentei duas vezes, mano. Ah, tá, tá. Só tentei duas vezes. Não? Acertei! Nice! Foi rodado, foi rodado. Caralho, velho. Então, tipo, qual que é a estratégia? Começar acertando Clash. Porque todos youtubers tem nome no... A maioria dos youtubers tem Clash, é. Verdade, mano. Eu não tenho, eu não tenho, por exemplo. É, tipo... Ah, mas na real é mais difícil, né, para se acertar. Ah, porra. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Porra, dificil, né? Ai, ai, ai. O vinho tá tipo com a banda de Goblin, joga o lanceiro, vem toda hora. Tá, vou desenhar, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tenho até medo do que vai vir, mano. Tá parecido. Calma, onde tem borracha aqui? Aqui. Do lado, do lado. Vou desenhar um rosto maior. Pera aí, caralho. Ih, é gordo, hein? É um rosto. Não é, não. Que isso, mano? Ih, é o Didi, mano. Não, não é. Tá louco? Não é, não. A K5 fez um desenho gordo igual o meu, eu falei... Ah, eu não tenho... Poxa, quem tá triste, cara? Alguém tá triste, hein? Alguém tá triste, hein? Ih, tá alguém chorando, hein? Chorão? Calma, calma. Ih, é o... Que é chorão? Já era. Ah, não é o Geli? Ah, pensei que era o Geli, mano. Ué, chorão? Quem é chorão, mano? Chorão é o Geli, velho. Ai, ai. Acertei! Mano, pra tá zoando, pra tá zoando. Tinha que ser, mano. Tinha que ser. O que que é o... Ah, mano. Não, muito fácil. Eu nem precisei dos 10 mil, cara. Quando eu... Eu vi que tava zoando, porque tinha que ser lá do... Do menino lá. Só podia, mano. Meu Deus. Quem chorou quando viu 10 mil? É. Queria desenhar, não. Não gosto desse cara, não, mano. Mas eu vou desenhar. Vamos lá. E é o Geli. Certeza. É o Geli. Deve ser eu. Aff, 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 aff. Vamos ver o que que eu posso fazer. Vou fazer aqui, assim, ó. É... Como é que eu faço isso aqui, mano? Fala que não gosta tem que jogar até um... Ó, os caras chutando. Caraca. Pelo amor de Deus. Ah, mano. O Geli é mó lixo, velho. Ah, o Geli não sai brincar, não. Nem espera o outro desenhar, mano. Ah, que isso, gente. Quando já assentaram todo mundo? Não, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar, Didi. Pode desenhar. Pode desenhar. Vai, desenha. Ah, para, mano. Nem deixou desenhar, mano. Não, vai. Desenha, Didi. Eu vou esperar, vai. Vou... Deixa eu desenhar. Mas desenha direito, hein, Didi. Eu vou esperar para você desenhar uma merda, eu vou te matar, velho. É porque na real eu não sei até agora, cara. Isso é o Naruto, Didi? Puta, eu já sei. É o Naruto. Já sabe? Eu já sei o que é, mas eu vou esperar você desenhar tudo, vai. Bota a cor do cabelo. Bota a cor do cabelo, velho. Bota a cor. É, o Bart e o Naruto. É, eu vou botar a cor do cabelo. Que isso? Ele tem um pinto na cabeça? Quando ele falou, eu não gosto desse cara, eu já falo, ou o Gelli, ou o Vini, né, mano? Cara, ele tá lindo, velho. Ele tá lindo esse time aí. Ó, e caramba, muda a cor, maldita. Revelações, né, Flex? Revelações, mano. Revelações. No guide que tu descobre as coisas. Agora tu virou o Flash Naruto, né? Ó. Que isso, mano? Que isso, mano? Nossa senhora. Que porca é essa? Ô, Flex, na moral, velho. Caraca, velho, como assim, mano? Olha isso. Meu Deus, velho, olha isso. Que isso, cara? É porque ele tá, ó, ele tá correndo, ele tá sofrendo pressão. Mano, por que que o olho dele tá saltando da cara, velho? É porque ele tá correndo, cara. Porra, olha aqui, ó. E daí, velho? E, ó, ele tá correndo, porra, botinha aqui. Meu Deus, né, velho, meu Deus. Chega dessa obra de arte, velho. É muito bom, é muito bom. Flash Power, porra. Pocaria, hein, velho. Pô, essa é legal, essa é legal. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. Nossa, ia ser muito bom, velho. Vamos lá. Ah, não é eu. Caraca. Que? Que que é isso, velho? Ahn? Tem que ter uma cabeça quadrada. Ah, já sei, já sei, já sei. É. Ai, caramba. Que que é isso, velho? É, DJ acertou, DJ acertou. Ué? Vocês vão entender, calma. Ahn, DJ e Clash. Tá, tudo quadrado, tudo quadrado. Não? Agora, outra referência, outra referência. Essa referência eu não peguei, velho. Calma, calma. Não peguei, não peguei. Caramba, calma aqui, ó. Ferrou, mano. Ó, isso aqui é um, ó, aqui é um prédio. Prédio. Começou. Começou a bobeira. Não, ó, ó. Yes! Ah, Deus, você acertou, velho. Ó, tem, ó. Muito bom, mano, parabéns, cara, parabéns. Ó, imagina o vermelho. Depois eu vou responder o porquê que eu sabia, cara. Imagina o vermelho. Tem aqui, ó. Isso aqui é um prédio. Ahn. Ó, suponha que ele tá no chão. No chão, prédio. Ahn. Meu Deus, Flakes. Não tô entendendo nada disso dali, mano. Outra referência, outra referência. Ahn. O que que é essa aranha, cara? Uma aranha. Mano, o primeiro desenho é o... Mano, não, mano. O primeiro desenho já mata a resposta, cara. Já mata, já mata, já mata, né? Já mata. Mas, então, eu não entendi isso que eu fiz, mano. Eu sei porque eu fiz exatamente isso, cara. Estou marcando touca. Eu fiz exatamente isso. Meu Deus. Só dá pra entender. Meu Deus. Dá pra entender. Dá, dá, pô. Tá perfeito, cara. Tá perfeito. Eu não vou dizer a manada que tá de boa. Não faço ideia, mano. Cara, não tem melhor referência do que essa, cara. Não tem. Caralho, meu Deus. Ah, vocês são muito boas, mano. Meu Deus. Eu não vou acertar isso, cara. Eu não faço nem ideia, mano. Meu Deus. Calma, eu vou fazer outra referência. Outra referência. É um youtuber quadradão, entendeu? Youtuber quadradão, cara. É um youtuber quadradão. Youtuber quadradão. É, ele é muito quadrado, ele, cara. A vida inteira ele foi muito quadrado. É, a vida inteira foi muito quadrada, agora não é mais quadrada. Mano. Tá ótimo, cara. Tá ótimo esse... Dá pra entender, mano. Tá, mano. Dá sim, pô. Eu não vou escrever, velho. Porque se eu não vou escrever nada. Tá louco, gente. Eu não vou escrever de boa, mano. Raciocínio fraco demais, cara. Mano, o Didi... Mano, o Didi... Não é possível que o Didi acertou essa merda. Puta que parada. Muito fácil, moleque. Meu Deus. Porra, tá fácil. Pô, eu mesmo tô dando dicas pra você acertar, cara. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu duvido, a galera duvide acertar isso, mano. Eu duvido, velho. Não, vai entender. Quadrados. Não faço ideia. Não é isso, gente. Eles vão acertar. Muitos quadrados. Blocos, quadrados, muitos quadrados, galera. Muito bloco, muito bloco. Pensa, muito bloco. Muito bloco. Esse aqui é Homem-Aranha, tá? Esse aqui é Homem-Aranha. Eu não sei o que é, velho. Eu desisto. Eu não sei o que é. Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Meu Deus, velho. Vocês não assistem os caras de Flash Novos que estão surgindo, mano. Na moral. Puta que pariu. Meu crime, cara. Eu desenhei isso. No outro que a gente gravou, eu desenhei exatamente o bonequinho do Minecraft, cara. Não, dava pra entender, velho. Dava pra entender, cara. Os moleques são muito burros, mano. Cruz. Eu desenhei o Homem-Aranha e o Venom do lado dele, subindo o prédio com a teia. Eu desenhei o Creeper. Eu desenhei o Homem-Aranha.